Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos trazendo mais um vídeo para vocês. Sem mais enrolação, vamos com a notícia. São Dora News falando da morte de Bruno Covas. Ele estava licenciado da Prefeitura de São Paulo e teve um agravamento do Estado de Saúde na sexta-feira. Desde o dia 2 de maio, seguia internado no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, para tratamento do câncer no sistema digestivo, com metástase nos ossos e no fígado. Na segunda-feira, dia 10, Covas havia iniciado uma nova etapa de tratamento. Bruno Covas nasceu em Santos, foi para São Paulo, no ensino médio, para morar com o avô ou então o governador Mário Covas, no Palácio dos Bandeirantes. Estudou Direito e Economia, segundo ele, porque eram graduações que poderiam ajudar na preparação para ser gestor público. Filiado ao PSDB, partido fundado pelo avô, desde 1998, Bruno Covas exercia cargos públicos há uma década e meia. Não foi bem sucedido na primeira tentativa, quando concorreu a vice-prefeito de Santos em 2004. Mas de lá para cá, não perdeu mais. Em 2006, foi eleito para a Assembleia Legislativa de São Paulo, reeleito em 2010. No ano seguinte, se licenciou do mandato de deputado estadual para ser secretário do Meio Ambiente de São Paulo, escolhido pelo então governador Geraldo Alckmin. Em 2014, Bruno Covas foi eleito deputado federal por São Paulo e herdou a Prefeitura da capital paulista depois da renúncia de João Dória em 2018. Desde então, foi lentamente fazendo mudanças no governo. A partir de 2021, Bruno Covas era prefeito eleito pela população de São Paulo. Bruno tinha 41 anos e deixa um filho. Desde o dia 4 de maio, o vice-prefeito Ricardo Nunes, do MDB, está à frente da Prefeitura de São Paulo. O repórter Pedro Leão conta agora como foi a evolução da doença. Covas foi diagnosticado em outubro de 2019 com um câncer na região da cárdia, entre o esôfago e o estômago, com metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos, tecidos que estão por todo o corpo. Após o diagnóstico, ele iniciou um tratamento de 4 meses de quimioterapia, que freou o avanço dos tumores. Decidiu então concorrer à reeleição, mas em 15 de abril, ele foi internado novamente. Exames de controle demonstraram novos pontos da doença no fígado e nos ossos. A inflamação provocou o acúmulo de água nos pulmões e na região do abdômen. O líquido foi drenado e Covas recebeu alta do hospital. Com isso, os médicos decidiram dar continuidade ao tratamento com quimioterapia, além da imunoterapia. Esse tratamento teve que ser interrompido quando o sangramento na região do estômago foi descoberto. O líquido foi drenado e Covas recebeu alta do hospital. O líquido foi drenado e Covas recebu alta do hospital.